Jesus Eu ouvi dizer Que há um tempo atrás Nossos irmãos de paz Perante reis cruéis Onde está a escolher Renuncia a fé Ou então morrer Um a um Por não se entregar Pois o seu Senhor Não podia me negar E não fui levado Por ensinar Posso mais ouvir Sua voz a revoar Eu fui chamado por Jesus E me entreguei De coração Levarei também a minha luz Eu fui chamado por Jesus 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 E sempre em Jesus E no céu Vamos nos entregar Toda a nossa vida De flor e saudade Pois quando o céu se abrir E a prometa soar Estaremos juntos A esta mar Eu fui chamado Por Jesus E me entreguei De coração Levarei também A minha luz Eu fui chamado Por Jesus E o meu Jesus Que ouviu meu favor E por ele No caso Desenvolvido A minha luz Levarei também A minha luz Eu fui chamado Por Jesus Por Jesus Eu fui chamado Por Jesus E me entreguei De coração De coração Levarei também De coração A minha luz Eu fui chamado Por Jesus 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 E me entreguei De coração De coração Levarei também E a minha luz Eu fui chamado Por Jesus Por Jesus De coração De coração Eu fui chamado A minha luz De coração De coração Obrigado.